Oi, eu sou Patrícia Ormarte da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos. Estamos aqui em mais um programa Cafá Câmara. Hoje estamos entrevistando a doutora Ana Paula Pazinato. Ela se encontra em Brasília. Oi, Ana Paula. Oi, Patrícia. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada por estar aqui hoje. É uma imensa honra. Fico muito exonjeada com o convite, o qual agradeço muito. De fato, é muito gratificante estar aqui com vocês falando sobre esse tema, falando sobre um pouquinho da nossa arbitragem. Muito obrigada, Ana Paula, por aceitar o convite. E a gente queria entender um pouquinho mais. Mas a Ana Paula, ela estuda, ela pesquisa muito sobre a parte tributária e a arbitragem. Então, você pode contar um pouquinho pra gente como que é a arbitragem no Brasil, se ela é possível com a parte tributária? Conto, conto, claro que sim. Em verdade, eu comecei com esse tema por uma curiosidade, né? Sou extremamente curiosa. E eu trabalhava no Tribunal de Justiça e eu vi um monte de processos parados, assim, que nós sabemos que nós temos uma taxa de congestionamento no Brasil muito grande no Poder Judiciário. E isso acaba por, muitas vezes, as pessoas não entrando no Judiciário em razão dessa demanda elevada que causa aí longas e longas horas de espera. Isso me deixou um pouco, falei, mas, pô, será que eu tenho uma outra forma de levar isso? Aí eu pensei, tá, tem a conciliação, tem a mediação, tem a transação, que é uma forma aí também de negociação, mas tem a arbitragem. Que ela é igual, ela se parece muito com o Judiciário, só que a diferença é que ela é privada, né? Então, uma Câmara Privada é diferente do Judiciário, mas muito parecida. Nós temos aí, ao invés de juízes, nós temos árbitros, muitas vezes um, muitas vezes três, e que resolvem o seu problema. Então, eu pensei, por que não a arbitragem? Só que daí vem uma questão. O crédito tributário, ele é indisponível? Ele é tratado como indisponível? Por quê? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Infelizmente, a lei da arbitragem, ela diz que a gente só pode tratar com direitos patrimoniais disponíveis. Então, o tributário, por muito que em 2015 a gente teve uma mudança na lei da arbitragem, permitindo trabalhar com a administração pública, que eu chamo de governo, para ficar mais simples, a gente não conseguiria trabalhar com direitos indisponíveis. Sim, você sabe que isso até é uma curiosidade muito grande, porque na Alemanha, eles não têm essa previsão de disponibilidade na lei de arbitragem. Eles têm a previsão de patrimonial. Então, por exemplo, se for patrimonial, litígio, ok, ele pode falar arbitragem. Se for disponível, ok também, ele pode falar arbitragem. Não há esse critério de disponibilidade ou indisponibilidade. Até um autor que trata e que ele fala que a arbitragem, esse critério que nós temos na nossa lei, é um tanto ultrapassado. Me parece que não. Me parece que é de fato importante que nós termos esse critério na arbitrabilidade objetiva que nós chamamos, que são esses direitos patrimoniais disponíveis. Mas voltando para a questão do crédito tributário, nós vamos ter, diferente de Portugal, em Portugal eles possuem previsão, eles falam assim, o crédito tributário é indisponível na lei geral tributária deles. Nós aqui no Brasil, nós não temos essa previsão em nenhum lugar. Nós não temos nenhum artigo, nenhum anunciado prescritivo que fale que o nosso crédito tributário é indisponível. E outra? Não temos em nenhum lugar aqui no Brasil que diga que o crédito tributário é indisponível. Não. E que estaria, nem um anunciado prescritivo que estaria vedando a arbitragem, a linha em razão. Nós falamos que ele é indisponível porque o fisco não pode livremente dispor dele, né? Só que assim, isso também estaria solucionado com uma lei. Então, pelo princípio da legalidade que nós chamamos, uma lei solucionaria essa questão e pronto, acabou. Ali, olha, o fisco pode extinguir o crédito tributário por meio da arbitragem. Então, nós precisaríamos de uma previsão legal no 156 do Código Tributário Nacional, versando sobre, quem sabe, autoras que dizem que essa previsão não é necessariamente importante. Mas me parece que sim, porque no 156 nós temos a previsão de extinção do crédito tributário por meio da transação. Que é até uma regulamentação que nós tivemos aí em abril, sobre a transação, para extinguir o crédito tributário. E me parece que seria aconselhado que sim, nós temos ali no 156 uma previsão também da arbitragem para extinguir... Por questões de segurança jurídica, para ser bem sincero, por questões de segurança jurídica, né? Então, digamos assim, hoje não existe nada na lei que impeça a arbitragem. Mas seria melhor que houvesse ou uma nova lei ou no próprio Código Tributário que permitisse que a arbitragem trabalhasse com o crédito tributário. Exatamente. Que permitisse que o crédito tributário fosse extinto por meio da arbitragem, né? Nós, de fato, não temos nenhuma organização legal assim, olha, antigamente nós tínhamos. Lá nos anos, acredito que é 1950, enfim, nós tínhamos realmente uma previsão legal que falava que não poderia existir a arbitragem tributária. Hoje, enfim, nós não temos nenhuma previsão legal nesse sentido, mas também nós não podemos livremente falar assim, não, vamos fazer, vamos sair fazendo a arbitragem tributária, porque daí nós temos toda a questão da segurança jurídica que chegaria aí num ponto que precisaria de uma revisão e quem sabe essa revisão não seria favorável. Então, haveriam aí muitas perdas, né? Então, justamente por isso que nós temos que cuidar com essa questão. E também tem um problema prático de que, geralmente, a cláusula arbitral, ela estaria dentro de um contrato. Eu não sei que tipo de adequação a gente precisaria fazer para que, no caso de uma arbitragem tributária, não estivesse uma cláusula arbitral, porque é onde a gente colocaria essa cláusula arbitral no imposto? Quando você... É, me parece que teria que ser por portaria, né? O que eu queria falar, porque é uma vontade das partes da arbitragem, né? Se o contribuinte quer e o físico também, ok, vamos falar a arbitragem. Me parece que deveria haver aí uma manifestação de vontade por parte do Estado por meio de uma portaria. E também deveria ser importante que permitisse diretamente um compromisso arbitral, uma coisa assim, no caso de arbitragem tributária. É, tem muitas dúvidas, tem muitos rumores de como seria a arbitragem tributária na prática, né? Por exemplo, o Portugal, ela foi efetivada de uma forma totalmente diferente de como foi efetivada aqui no Brasil. Em Cabo Verde, ela foi efetivada da mesma forma que foi efetivada em Portugal. Mas nós não sabemos. Aqui no Brasil, a legislação é diferente. Lá em Portugal, por exemplo, eles possuem um processo administrativo no âmbito tributário. Eles não possuem um processo administrativo no âmbito tributário. Nós aqui no Brasil possuímos. Então, são assim, pequenas coisas, e isso junto com outras, que acabam se tornando um sistema diferente do outro. Então, quando nós falamos de arbitragem tributário aqui no Brasil, nós precisamos ter toda essa cautela de não trazer o Instituto, como é feito em Portugal, como é feito em Cabo Verde. Nós precisamos trazer da melhor forma para nós aqui no Brasil. É, não trazer uma adaptação e sim ver como funcionaria aqui. Até porque, vamos por, se a gente tentasse fazer alguma cópia da Argentina ou de outros países, a tributação de lá, ela é totalmente diferente que do Brasil, né? Até porque a maioria dos países tem tributação única e não tem a tributação tão complicada como tem no Brasil. Então, eu acho que o primeiro, quer dizer, o primeiro problema é o que você falou. A gente não tem nada que impeça legalmente, mas precisaria de dar uma segurança maior jurídica. Exato, o primeiro passo. Até o Estado de Mato Grosso, ele chegou a fazer um projeto de lei estadual. Só que o problema de nós fazermos projetos de lei estadual, versando sobre arbitragem tributária, é que nós vamos entrar num carnaval tributário, né? O que é esse carnaval tributário? Um festival de leis. Um festival de regulamentações diferentes, um festival de arbitragem tributária diferentes. Aí nós talvez vamos entrar numa mini guerra. Porque, poxa, calma ali. Mas o Estado de lá está falando assim, o Estado de cá está falando isso. Então, nós entraríamos numa... e isso não é o que nós queremos. Nós queremos trazer esse instituto da melhor forma, que ele esteja efetivado da melhor forma. E o melhor caminho seria que fosse uma lei federal e que ela pensasse também alguma coisa a nível federal, para que todos os Estados pudessem fazer. E o outro problema seria que também fosse pensado na hora de executar, né? Porque na hora de fazer, de fato. Porque aquilo que eu estava te falando, você vai colocar a cláusula arbitral aonde, né? Então, teria que liberar... Teria que ser alguma coisa assim... Todos os impostos podem ser feitos por arbitragem. Então, já tem a parte ok do governo. Exato. Quais impostos podem ir? Quais causas podem ir? E parece que assim, não há restrição em causas. Acredito que todas as causas poderiam ir pela arbitragem. Aliás, ela se equivale ao Poder Judiciário, né? Então, claro que tem as causas de inconstitucionalidade que não. Que daí são causas diferentes. Mas me parece que não há questões de petição de débito, enfim. Não haveriam problemas. Mas seria interessante nós termos aí, realmente, de fato, uma lei federal, como você falou, que versasse sobre como seria essa arbitragem. Um regimento, assim, enfim, um regulamento que colocasse diretrizes, né? Ah, mas a escolha dos árbitros, quem que vai escolher? Como é que pode ser feito? Mas, peraí, e os fiscais, e os árbitros, eles podem ser procuradores? Eles podem ser juízes jubilados, juízes aposentados? Eles podem ser pessoas que já estiveram por parte do físico, né? Ou, enfim, pessoas que estiveram por parte, foram procuradores, mas agora não são mais procuradores? Como pode ser isso, né? Então, eu acredito que teria que ter, sim, uma lei federal inversando para nós termos uma uniformização, né? Senão é virar literalmente uma... É, senão você vai querer ir para um estado ou para o outro para poder... Exatamente, não, peraí, eu vou para lá. Está melhor esse negócio aqui. Ou, enfim, investimentos estrangeiros também. Não, eu vou investir, vou fazer alguma coisa naquele estado ali, e tem, ah, está melhorzinho, vamos lá. E como que... Tem uma lei, né, eu acho que foi do Anastasia, Essa lei é recente, né? Quer dizer, é um projeto de lei, né? Projeto de lei, isso. Ele foi dia 6 de agosto de 2019, o projeto de lei do senador Anastasia, e ele veste sobre a arbitragem tributária, ele coloca, em verdade, a arbitragem nos embargos à execução. Então, a arbitragem está dentro, o contribuinte iria pela via da arbitragem, poderia ter a livre escolha de ir pela via da arbitragem para o desembargo à execução, né? Me parece que esse projeto de lei coloca a arbitragem de uma forma diferente do que ela deveria ser colocada. Ele trata a arbitragem de uma forma um pouco auto-compositiva, como se fosse, ele pende muito para o arbitramento, né? Que o arbitramento é uma forma auto-compositiva. A arbitragem, se ela é uma forma hétero-compositiva, o que é essa diferença? A auto-composição é um acordo, ela é auto, né? É um acordo entre as partes, é um acordo diferente da... E a hétero, não. Ela tem um terceiro ali, imparcial, que vai jogar o seu conflito. No caso, o árbitro, no caso, o juiz, enfim. E esse projeto de lei do senador Anastasia me parece que pende muito para uma forma de arbitramento, não necessariamente uma arbitragem, sabe? Talvez teria que ser repensado, se eventualmente esse projeto passar, que eu, sinceramente, assim, eu espero muito... Já me falaram assim, olha, a bola está no campo, é bom que ela rode. E, enfim, isso aqui, a bola tem que rodar da melhor forma para que ela não exploda no meio do campo, né? Sim, sim. Porque talvez ela rode, realmente, de fato, talvez ela rode. Só que talvez ela chegue no meio do campo e causa uma explosão. Exato. E não seria um lugar de trair esse pilotário animal no nosso Brasil, né? É um instituto bom, é um instituto efetivo, muito. Mas nós temos que colocar essa bola para jogar da melhor forma que nós pudermos. Eu gostei, assim, particularmente, eu acredito que o projeto de lei estadual feito pelo Mato Grosso foi um bom projeto, só que deveria ser pensado em um âmbito federal, não é um Estado único, não é um Estado só. Então, deveria seguir ali um pouquinho do projeto de Mato Grosso, juntar um pouquinho dos dois projetos para desenvolver um... Um projeto melhor e que esteja mais, com uma resolução melhor... Exato. Para que a arbitragem, de fato, possa acontecer, a arbitragem tributária possa acontecer no Brasil. Exatamente. Exatamente, da melhor forma que nós pudermos. Para que essa bola rode e continue rodando por longos e longos anos para os contribuintes, para investimentos estrangeiros, que com certeza vão ser uma atrativa para o nosso país. Ana Paula, vamos deixar uma mensagem aqui de finalização da entrevista? Claro, claro que sim. Vamos deixar com o Alfredo Augusto Becker, pode ser? Claro. O Alfredo Augusto Becker falava que o que leva o nosso direito tributário à desgraça são os fundamentos considerados óbvios demais. E são esses fundamentos óbvios demais que nós precisamos contestar. Porque se nós não contestarmos, nós vamos cair literalmente numa caverna. E não é numa caverna que nós precisamos estar. É fora dela, dentro dos raios do sol. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Ana Paula. E a gente vai te chamar mais outras vezes para... Com certeza. ...continuar falando do tema, que é um tema muito interessante. Muito, muito mesmo. Eu que agradeço, agradeço toda a equipe de vocês, Patrícia. Fico imensamente exonjeada por estar aqui com vocês. E pode contar comigo. Vamos conversar sobre isso, que nós precisamos ver essa arbitragem tributária no nosso país. Com certeza. Muito obrigada e encerramos mais um programa Café com a Câmara. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.